Olha, uma passagem que toca muito o meu coração é Mateus, capítulo 25, a partir do verso 34, que diz assim Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Tive sede e vocês me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então os justos lhe responderão Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer ou com sede te demos de beber Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos Ou necessitado de roupas e te vestimos e fomos te visitar O rei responderá, digo-lhes a verdade O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos A mim o fizeram Essas palavras de Jesus me tocam o coração Porque as palavras de Cristo dão para nós um modelo de políticas públicas Agora, pare e pense Quem defende isso aqui? Tive fome e me deram de comer Quem defende comida para os pobres? Tive sede e me deixe de beber Fui estrangeiro e me acolheram Quem defende o direito dos imigrantes? E quem está sendo contra a pauta dos imigrantes? Pare e pense Necessitei de roupas e vocês me vestiram Lembra do padre Júlio Lancelotti? O que ele faz pelos pobres? Olha quem defende a roupa e a comida para os pobres Estive preso e vocês me visitaram Quem defende o direito dos presos? Direitos humanos não é defender bandido É defender o ser humano Então, toda vez que você pensar Em reclamar daqueles que defendem o imigrante Os presos E chamá-los de esquerdopata Cuidado para você não estar xingando o Jesus Que foi aquele que nos deu esse padrão O evangélico é a ética do outro É se colocar no lugar do outro E amar o próximo como a nós mesmos Quando você vai para a Bíblia Eu quero te perguntar De que lado você está? Do lado do povo de Israel, escravo no Egito Ou do lado de Faraó? De que lado você está? Do lado do povo de Deus Que vai ser massacrado por Ramã? Ou do lado de Esther Que está intercedendo para que esse povo não seja destruído? De que lado você está? Você está do lado dos pobres Que Jesus disse no Sermão da Montanha em Mateus 5 Bem-aventurados os pobres Deles é o reino dos céus Bem-aventurados os mansos Herdarão a terra Jesus está preocupado com os sem terra Bem-aventurados os pacificadores Eu não entendo alguém que se diz cristão E defende armas Cristão que defende armas Precisa de oração e de conversão Então se você comunga desses mesmos valores Se você olha para a Bíblia E você está ao lado do oprimido E não do opressor Eu não vou nem usar o termo da esquerda Você é uma pessoa que inclui Você é uma pessoa cristã Você é uma pessoa que vai dormir em paz Armas não combinam com o Evangelho Armas matam Se você defende que numa eleição a gente perde Vai para casa e chora E não tenta fazer um golpe Você está do lado certo da história Porque a mesma Bíblia vai dizer Para nós honrarmos o rei Respeitarmos as autoridades Esse povo que dizia que o ex-presidente Era o enviado de Deus Quero saber se estão orando pelo presidente Lula Que a Bíblia fala para a gente orar pelas autoridades Em 1 Timóteo Está lá Se você comunga desses mesmos valores Você está do lado certo da história Você está do lado de Jesus Vá adiante Não tenha medo